Pô, você tem cara de civil, hein, mano. E aí, tio? Caralho, mano, essa barbinha sua aí, que é a parada com, tá ligado? Com a tesourinha da civil lá, velho. É assim mesmo? Tá metendo louco, hein, mano. Platinadinha, igualzinha aquela foto que a gente tem do cara lá saindo do local. Você tá pegando um info aí, irmão? Não, não. Qual que é a fita, mano? Ai, 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 a camisa do galo, tio. Você gosta de tomar umas bicadas, irmão? Gosta de tomar umas bicadas do galo? Pode ir, pode ir, pode ir. Qual que é o vulgo desse cara aqui? Mano, eu acho que ele é o Paçocai, esse aí. Ah, Paçocai. Paçocai, seu link, sua coisa, pô? Ó, quando eu compro o Mandioca, eu vou ser até com o link. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Começando o vídeo de quarta-feira aí, mano. Assucrinando esse bicho aqui, falando que ele é civil, se liga, se liga, ó. É, beleza. E aí, mano, eu vou te dar o papo. Pra comprar esse óculos. O Tomate ainda tá lá, né, bagulho? Ele ainda é chefes seus, como é que é o bagulho? É, responde aí, mano. E aí, a menina lá? Não conhece os caras, não? Como que você não conhece? E cadê o azulão lá? Azulão falou que tu é amigo dele. Como é que é a parada? É, não é. A menina foi investigado lá. Ah, como não, tio? Assumir o cabo de investigador, você vai ter que me dar um nome aqui, mano. E o dente de alicate, que falou que curte o barato com você? Isso, ele também, mano. Dente de alicate lá, o civilzão que fica do seu lado. O cara joga também, mano. Onde que é o que é o que é? O cara aí começando a encher a cabida do cara com um monte de perguntas, olha só. Mano, e cadê? Cadê o dente de ouro, mano? O cara lá, fala, fala, tio. O cara trabalha contigo lá na civilzão. É, é bom de briga. É pra socar, é pra socar esse aqui? Pra socar a coisa dele? É bom de briga? É pra socar, tio, você? Responde, responde, mano. Se não falar nada, eu não consigo. Você não conhece ninguém, então, você é o que? Você veio do além, irmão? Não conhece esses caras. Não conhece esses caras, não, né, irmão? Pode crer, então, né, irmão. É bom de briga, hein? Então é pra socar, então. É pra socar, você. Pode colocar a máscara? Que botar a máscara, velho? Você é o que? Você tá disfarçado? Polito disfarçado? O Caveira, ele já sabe o seu vulgo. Passa logo, passa logo, tio. Ué, 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 ué. Como é que você tá passando já essas talas por um tempo? Calma aí que a gente tá falando com o Paçoca aqui, calma aí. E aí, mano, eles paga quanto pra você, mano, no bagulho? O salário do investigador é quanto? Ih, caralho, hein, Paçoca. Quanto que é? Aí é foda, mano. Esse filtrou lá embaixo também, mano? A VK filtrou você? Não, não. E o dente de ouro é bom de briga? Pode crer, mano. Fica só no vestiário lá na reserva. Larica já te caguetou já, Larica, hein, velho? Não conheço. O do delegado lá ainda é tomate? Mano, mas você pode ficar ali, mano. Me ignora. Larica já te caguetou. Falou que você fez esse cabelinho lá na Civil, mano. No dia nacional da polícia lá, os caras meteu um corte no seu cabelo, mano. É, meu Deus, ela não é amendoim. É, meu Deus, ela não é amendoim. Então você é feito de amendoim, então o bagulho é doido. Deu aí pra matar, é? Não, ele sabe o vulgo do caveira já, mano. É pra passar uma peixeira isso aqui, eu acho, hein, mano. Qual que é o vulgo do patrão aí? Fala aí. É. Dele eu não conheço, não. Dele eu não conheço, não, né? Então por isso você tá aqui ainda pegando a fita pra pegar só pros caras, né, velho? E o outro ali da esquerda? Pode crer, pode crer, mano. Essa nuvinha aí é pra não deixar a prova sua? Pode crer, né, tio? Isso é pra não deixar digital pra gente não confundir você, né, mano? Entendi, entendi o seu lado então, mano. Então isso aí é pra socar, então. Isso aí é pra socar, mano. Pô, rapaziada, é isso, já era. Então é isso aí, mano. 3, 2, 1, mano. E aí, pra socar nele, né? Pra socar nele, porra. O cara falou que é pra socar, porra. Ih, pô, dá pra botar na cara desse trouxa aqui, vai. Tá metendo louco, tio? Tá metendo louco, hein? O cara tá fazendo dinheiro pra favela, cara. Pode crer, pode crer. Vai lá, civil disfarçado, vai lá, tio. Vai lá, tio. Tá safe, mano. É isso aí, tá contratando civil agora ou eu sou trouxa? Civil, pode crer. Vem cá, paçoca, vem aqui, vem. Ah, é paçoca a parada do cara, porra. O cara é paçoca, é isso? Não, paçoquinha. O cara falou que é paçoca, porra. Acho que quero meter o soco nele, mano. Arruma 80 aí, paçoca, porra. O cara tá todo desorientado aí já, tá vendo aí, ó. Isso aí é parada civil, ó. Você acha que você consegue carregar muita manjoba aí, paçoca? Meu Deus, o cara ficou doido, mano. Calma, hein, guys. Esse mendigo vai apanhar, na moral. O que que ele tá fazendo? Chegou aqui de novo. Calma, 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 calma. Deixa eu começar com o cara aí. É você mesmo, hein. Meu amigo. Fala aí, Midian. Calma aí, pare aí, pare aí. Tá querendo o que aqui, irmão? Fala aí. Vai guardando aí, mano. A gente passa 300 de novo, valeu? Calma aí, calma aí, calma aí. O cara me levou pro hospital? Sim. Eu falei, vamos embora. Que isso, rapaz? Calma aí. Eu tô com medo, não, tio. Fala. Que isso? Aí o seguinte. Eu falei assim, vamos pra vida, então. Aí chegou no meio do caminho, não sei o que aconteceu. Eu caí no buraco, gigante, cara. Você caiu no buraco? Gigante. Eita, porra. Eu falei, meu. Será que não é aquele... Será que não é aquele não? Boca de bueiro, porra. Que isso, rapaz. Eu só sei o que eu fiquei com medo. Eu falei, vamos embora. E como é que você foi embora se caiu no buraco? Não. Eu fiquei agora. Ué, ué. Seu, cadê tu, Escobar? Você caiu no buraco, como é que você foi embora? Ô, mediu, porra. Aí você caiu no buraco, meteu o pé, e o que que deu? Ai, eu trouxe o carro de volta. E cadê o carro? Tá cego. Caralho, tá me chegando de cego ainda. Aquele carro ali é seu, irmão? Não é meu não. O carro lá é meu. Ué, como é que você trouxe o carro pra cá, então? Eu sei lá como ele trouxe. Ah, ele pegou ali do lado e trouxe pra cá. Tá metendo louco. Nada, nada. Ai, mediu. Você tá conseguindo me escutar? Você tá metendo louco, hein, mano. Tá conseguindo me escutar, mediu. Tô desculpado. Algum motivo agora pra não dar noção do suco nessa cara? Tô aqui, Damien. Vapá, eu sou seu pai. Não costa, não. Ih, 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 ih. Aí, não pode bater, não. Pode bater, não. Pode bater, não. Pode bater, não. Não, não, não. O cara já acabou de confessar a parada aqui. Calma aí. Calma aí. Calma, calma, calma. Calma aí. Como é que é, mediu? O que é que você falou aí? Você tá maluco? O que é que você falou, mediu? Cara, cara. Ih, cara. Revelações aqui, velho. Ratinho, oi, 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 oi. Ratinho, oi, 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 oi. Boa, mediu. Caralho, velho. Ó, vai dar o DNA lá no pitaco. Esse que é o seu motivo. Fazer o DNA, hein, mano. Olha aí, velho. Só te assustou que eles estão defendendo você. Pode crer, mediu. Ô, mediu, dá uma dica, mediu. Desce aquela escada e vai embora. Vai lá, vai. Vai lá, desce a escada e vai embora. Vai, vai, vai. Vai, mediu. Vai, mediu. Deixa o cara embora. Deixa o cara embora, mano. Meu Deus do céu. Caralho, quer ser o pai, pô. Não, pô, deixa o cara, pô. O cara sabe nem o que tá falando. Trão. 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 É, deixa eu falar. Então, o menino paçoca ali. O que que tem? O menino paçoca ali, só de mercadoria que ele já vendeu aí pra entregar pra favela, mano, foi mais de 300 mil. Entendi. E de vez em quando ele tá me pedindo um dinheiro aí, entendeu? Que tá passando necessidade, deu uma coisa pra pagar, então... Eu tô fortalecendo o dinheiro aí. Por favor, essa é uma coisa, não é não? É, mas o dinheiro tá indo pra mim, né, mano? Entendi. O dinheiro não é meu, não. O dinheiro vai pra favela, pô. Ah, ah. Então, tem como você fazer pro menino ali, não? Fazer o quê? Tá um 10 mil pro menino ali, pô. E tá ajudando pra caralho. 10 mil? É, pô. O cara tá ajudando pra caralho. É paçoca, velho. Mas se paçoca não já ganhou uma grana, aquele dia que eu lá em cima da laje? Não, não ganhou grana não, mano. Não ganhou grana não, não ganhou grana nenhuma, mano. Olha lá, hein, mano. Entendi, entendi. Não custa nada dar 10 mil com a mão do menor ali pra não salvar o dia dele, né? Vou botar então 10 mil na mão dele e tal. Mas o tanto que eu botar 10 mil na mão dele tem que fazer mais trezental, hein? Ele vai fazer, pô. Vou dar mais 100 pra ele agora. Vou fazer esse negócio assim, melhor assim. Olha só. O que ele fizer, 10% é dele, pô. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Tá metendo o louco com essa pistolinha aí, mano? Quer tomar um retão, pô? O que é lanche ali, o maluco ali também? Quer tomar um retão, fica aí, vai. Faz o seguinte agora melhor aqui, ó. Melhor pra ele e pra você. Tudo que ele fizer, 10% é dele. Beleza. Aqui, mano. Tá metendo o louco com essa? Tá um retão, hein, velho? Vai, fica com essa tua aí, tio. Também precisa de kit, repara no chico. Olha o cara que chegou aí. O menor se encargou ali, velho. Pô, aí cês zoaram com o menor. Faz lá o seguinte do negócio que eu te falei lá, hein, Gabriel. Não esquece, não, hein. Eu não falo de novo, não, hein. Vou entregar pra ele ali 10% daquela grana que ele ficou agora. Quanto que ele fez? 999. Que 900, moleque? Agora ele fez. Cê é burro? Ele fez 99, moleque burro. 99 mil isso. Porra, cês... Não, Gabriel não mexe com matemática, não, hein. Alguém dá um jeito nisso aí. Daqui a pouco eu perco dinheiro nessa porra, velho. Não, mano. Não, dá um jeito aí. Cadê tu, Passaco? Pra gente entregar o restante, mano. Tem que entregar mais coisa pra tu, velho. Porra, o cara fez 99 mil. Ele foi o que o cara fez 999 mil. Pelo amor de Deus. Olha isso. 999 mil, patrão. Chega aí. Fazendo doação pra você. Que que é? Que que é isso aí? Fazendo doação pra você. Doação? Que que é? Toma aí. Que que ele te deu aí? Valeu, valeu, pô. 11 mil reais. 11 mil? Mas sei lá, me deu aqui. Do nada no bagulho? Valeu, pô. Valeu, 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 pô. Tem mais 300 mandioca pra ele, valeu? Calma aí, você pagou dinheiro ele já? Não, eu não paguei nada aí. Então, calma aí. Eu já tô com dinheiro aqui, vou dar ele aqui, calma aí. Tá, beleza, dá um dinheiro aí. Guys, vou dar um cortezinho e já volto com vocês aí, mano. Calma aí. Não. Vai lá, vai lá, vai lá. Quero ver como é que você faz se você fosse policial. Ih, a policial dá uma cheirada, é isso? Fala um perto do outro aí, mano. Calma aí. Vai, vai, revista o cara. Vai lá, policial. Você tá com um vibrador aí, pô. Você tá com um vibrador aí, pô. Tá com um vibrador, ele falou aí. Falou que você tá com um vibrador. Ixi. Pô, foi mal aí, doutor. Pode apontar uma arma aí, pô. Pro uso próprio aí, doutor. Pro uso próprio aí. É, o senhor usa então. E aí, civil, o que que ele tem aí, civil? Pô, tem muita coisa aí, vici. Então fala aí, fala pra ele. Ué, fala o que tem, pô. Tudo que ele tem é doer energético, um terpantulô, um rabo, uma roupa, uma lanterna, uma vaca, uma groc. Uma groc? É, uma groc. Calma aí, pô. 7,3 munição, um vibrador, um zero dólar. Pode ir, pô. Pode ir, crente, civilzão, hein, mano. Tô liberando aí, pô. Só me dá um vibrador aí pra mim, pô. Eu já... Eita, porra, ri. Caralho, isso aí é coisa de civil, hein, mano. Sai dessa, pô. Isso aí é civil, claro, hein, tio. Vai no kit de reparo aí, pô. Kit de reparo. Vai lá, vai lá. Cara de machado que tem, tio. Tá metendo louco, hein, mano. É Leonardo Silva. Isso. Seu nome é Leonardo Silva. Pode crer, irmão. Vê aí, vê o que o civil tá querendo aí. Vê aí, vê aí, irmão. Caralho, tá metendo louco, mano. Porra, ia sair aqui da favela aqui, mano. Vamos lá ver o negócio do banco que eu falei com vocês, velho. Planejar o banco, tio. A gente tem que planejar esse banco aí que a gente vai roubar, mano. Calma aí. Dá um papo aí, formigão. E aí, tranquilidade? Tranquilo, tranquilo. Tá querendo aí, mano? Dá aquela lavada, uns coletão aí. Caralho, coletão, lavadão. Não sei, tem dinheirão lá? Não sei. Posso dar uma olhada lá. Então dá uma olhada, pô. Você tá parado aqui, hein, pão, caralho. Mete o pé, porra. Que cueca só dorme essa porra. Porra, cueca. Tomou um cuecão daqui a pouco, mano. Aí, deixa eu dar um papo. Tô com um carrão pra vender aí, mano. Quer comprar, não? Que carro? É, carrão, cara. Carrão. Não ando com carro pouco, não, entendeu? Carro aí. Tem, ó. Tem um carrinho branquinho aí, tá ligado? É aqueles antigão? Não, carro novo. Carro novo. É, Honda Civic. Honda Civic? Honda Civic branco. Eu tenho uma. Tô ligado. Tô vendendo um. Ah, tô vendendo um. Tô vendendo um aí pra você. Faça 800 mil, mano. Se quiser, tio. Pô, isso que é foda. Aí, se eu pagar, vou ficar quase zerado, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. Tá tranquilo. Mas tem parte de uma rapaziada que tá querendo aqui, mano. Ô, é, mano. Pode crer, pode crer então, mano. Tem um modo brotar aqui, qualquer coisa. Demorou. Cadê aquele mamador? Tá, rapaz. Pode crer, pode crer. O cara com a mão pra cima. Alguém tá roubando ele, será? Ó, ó. Cuidado, cuidado. Proveio, deixa eu ver. Cadê? Já bota na cara dele já. O que foi? 99.639. Ah, então os caras já lavou ontem, então. Tinha bastante, ó. É, pô. Foi, foi, acho que foi um milhão que lavou. Quer lavar mais um pouquinho aí? Você trouxe? Trouxe. Então lava, então. Já tá aí? Lava aí, lava aí pra nós. Aí, cara. Guys, é o seguinte. Eu vou lá pra cidade, vou botar um monte de carro meu pra vender, mano. Quero fazer dinheiro, tá ligado? Aquele carro que eu comprei ontem, mano. Que merda que eu fiz. 700 mil jogado fora, véi. 700 mil. O que que é? Vou te mandar uma grana boa aí hoje, hein. Porra, cadê o dinheiro então, cara? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Quero ver. Ah, lembrei, lembrei daquela emenda lá, né? É, aquela emenda lá. Te tiraram a emenda? Encomenda. Ah, encomenda. Pode crer, pô. É, pra mandar na conta do Gergaláctica aí dos Ares aí, de Buenos Aires, que passa ali atrás ali, depois vai lá pra cima lá. Passa aqui atrás, mano, a conta? Deixa eu ver. Passar não, passar não. Não, aqui não, porra. Passar não, tio. Passa aí atrás aí, ó. Pode crer. Deixa eu dar um corte aqui, mano. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Ó o que, tio. Manda o dinheiro, caralho. Tá digitando muito aí. Tem que ser muito dinheiro, hein, mano. Ó, ó. Caralho, pô. Você mandou uma merreca pra mim, porra. Porra, 4 milhões você mandou? Foi, porra. Caralho, aí você vendeu, hein, mano. É, porra. Caralho, isso é sinistro, hein. Cadê, cadê os 3 milhões e 400 mil que falta ainda, senhor arrombado? Tá na conta aí, tio, mano. Tá na conta, né, seu trouxa. Você mandou 480 mil, velho. Tá safe, tá safe. É isso aí, igual a grana mesmo. Dá pra pagar já as AK aí daqui a pouco, mano. Pois é. Cadê? Fazer o seguinte. Quem tá aí agora, mano? Que tá aí e não tá lá. Tem alguém aí no rádio? Não tá aí no rádio, não. Deve tá lá. Pode crer, dá uma água, hein. Então toma aqui, toma aqui. Toma essa parada aqui que é maneiro, ó. Se liga, ó. Senta em cima disso aqui. É o cacetete. Isso aqui, guarda também. Aí o restante, mano, eu vou botar gasolina no meu carro, velho. Pode ir exatamente. Valeu, mano. Aí depois, se o mamador tiver por aí, mano, e parar de mamar, você dá um toque aí, pô. Vai lá pra aí que tem um carro pra vender pra ele aí, mano. Ele volta aí. É isso, é isso. Dá um água aí. Valeu. Valeu, vou dormir, mano. Tá na hora de dormir agora, de tarde, né, velho. E aí, pô, velho. Valeu. Olha o chapatinho dele. Sapatinho sinistro, hein, carai, velho. É. Parece sapatinho de aposentado, porra. É. Carai, velho. Sapatinho de poço de renda, velho. Tá com medo com a pergunta dele, né, ó. Carai, velho. Estilo é só pra... Carai, é tipo forrozeiro, né, velho. Sapatinho de forrozeiro, velho. Mas tá de boa, valeu aí, mano. Pode crer, valeu, valeu, mano. Carai, pé de idoso, velho. É, porque você viu, né, com aquela bervogia, ele nada a ver, mas tá de boa. Sim, sim. O que é? Eu, Civic. Ué, ué, tá querendo pagar quanto Civic, lá, ó? Ué, 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 700 à vista, dá pra levar. Deixa eu dar uma olhada, vamos lá, vamos lá. Ô, Corvette, ele é sua cara, hein. Negói de 700 mil é osso, mano. Ô, Corvette, ele é sua cara, hein. Esse carro custa 800 na loja, pô. Ué, ué, mas já saiu da loja. Ué, já saiu, então fica mais caro, pô, ué. Ah, fica mais caro. Ué, se saiu, não fica mais caro, não? Não, já tá rodado, fica mais caro. Tá rodado, mas tá afortunado esse carro aí, pô. Ué, 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 ué. Nem eu, nem você, 750 mil é seu. Nem eu, nem você, 680 é meu. Então você vai embora, pô. Você tá baixando o valor, carai. Porra, já tava em 700, agora você vai botar 680, pô. Esse carro é da hora, mano. Exatamente. Eu pago 800 nele se tu levar meu Corvette lá, ó. Não, mas aí que tá. Aí não vai adiantar em nada eu vou estar gastando dinheiro com você. Pô, mas aquele carro é tua cara, hein, mano. Não é, não. Minha cara já tem um carro lá que é minha cara já, pô. Não, pô. Aquele ali é sua cara, hein. Você que sabe. Quanto vai querer? Vai pagar? Vai pagar? 800? Não, se eu vender mais dois carros ali, eu pego ele. Então demorou. Tá aí, se chegar alguém pagar 800 é dele, vai levar, hein. Vai em qual, em qual, em qual? Nesse aqui, nesse aqui. No branquinho, no branquinho. No branquinho. O branquinho ali. O verde. O verde, o verde tem que combinar, mano. Isso aí não existe aqui, não. Então ele tem que, o valor é alto. Existe, existe, não. Ué, você já viu outro desse? Não. Então, só tem esse cara aí, né. Então, mas ele existe. Tem, tem, lógico que existe. E tá aqui, pô. Então, pode ver. Essa caminhonete aqui é de quem? Tá grandona ali. Cara, qual caminhonete? Essa daqui, ó. Só fala, só fala lá também. Tá vendendo isso aí. Tá vendendo também, tá vendendo? Tá vendendo tudo. Caramba, mano. E aí, vai, vai levar? Vixe, quanto que é facada? Ué, na loja tá 700 mil. Vendo pra você por 600, mano. Caralho, pior que é um gostinho de quero mais, né, mano. É, mano. 600 mil, pô. Baratinho aí. Bora, bora. Bora, bora. Caralho. Dole uma, dole uma, dole duas. Vambora, vambora. Vixe, Mario. É, mano. Certinho pra você, mano. Seu tamanho, velho. Ô, 150. 150 o quê? Não sei, Vic. É, irmão. Vai, olha lá. 150 você acha do outro lado lá, ó. Aqui, o mínimo é esse carro aqui. Acho que o mínimo é aquele golzinho rosa. Mas nem chega a isso também. Não, mas aquele verdinho ali tá corto, viu, 10? Aquele verdinho ali vai ser leilão, irmão. Porque não existe, tá ligado, tio? Ah, aquele valor mais alto vai levar ele, entendeu? Porra, mas que cara chato, velho. Deixa os caras passar, deixa os caras passar aí. Vai, 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 vai. Porra. Porra, vem na mamada, porra. Chatice do caralho, velho. Vai ficar doido. Chama a polícia, chama a polícia, vai. Chama a polícia. Chama a... Ah, você mata? Não, tom, calma aí, então. Vamos ver. Porra. E aí, senhor? Tudo bom? Pode falar. Tô com o carro da hora pra... Não tô comprando o carro, eu tô vendendo. Tá vendendo? É, tô vendendo o carro. Porra, é difícil. E aí, vai, 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 mano. Vai te gritar ele, mano. Vai, 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 mas vai comprar ou não vai? Vai comprar um carro diferente aí, carro diferente. Vai comprar ou não vai? Eu dou a de jão aí, eu dou a de jão aí, ó. Bicho é doido, hein, mano. Não, eu tô vendendo porque eu não tô usando, porra. Não bota esse carro aqui de cima pra ter montanha, né, não? Exatamente. Fala aí, irmão. Não tá afim de um carro exclusivo. Ninguém tem, ninguém tem. Só o senhor não tá afim, não. É baratinho. Qual que é o carro? Tá querendo dar soco aí, caralho? Qual que é o carro? Não, não, não. Ford cá, ó. Ó, vermelho. Lindo, lindo carro. Baixa quilometragem. Ele tá passando necessidade aí, doutor. E Ford cá, mano? Cadê? Ali. Aqui, ó, vermelho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá passando necessidade. Meu Deus, mano. Show de bobo. E aí, doutor, tá passando necessidade. Ele tá passando necessidade? Pra que que ele comprou um carro, então? Não, pô. Ele comprou pra lá tinha coisa de sonho que não. Ah, então, mano. Aí não dá, né, mano? Foi o mau planejamento, pô. Isso aí, cara. Não tava fazendo faculdade. Exatamente. Aí comprou um... O que que eu vou fazer com o Ford cá, pô? Não tem o que fazer, velho. Não tem o carro pra ele, doutor. Não tem o que fazer com o Ford cá, não, pô. Cheio de estilo. Não tem o que fazer com o Ford cá, não. Esse carro é muito caro, velho. Pra caralho do caralho. Mano, tá difícil de vender, hein, velho. Puta que pariu. Esse carro verde aqui... Eita, porra. Eita, porra. Calma aí, mano. O que você quer nesse... Esse Honda aqui, velho? O mínimo desse aqui é um milhão, irmão. E já tem um... Já deram um lance já de um milhão nele. Só esperar agora. Aí, moço. Vem aqui, moço. Ali, ó. Carro ali, ó. Vários carros ali, ó. Vários valores baixinho, baixinho. Um milhão. Oitocentos mil. Bora, bora. Não, não compra não. O carro dele aqui é tudo segundo a terceira mão já desses caras aí, ó. Esses caras aqui estão guardados desde antigamente. Tira a mão do meu carro aí, irmão. Vou chamar a polícia, hein. Tira a mão do carro, ó, pá. Deixa o carro aí, irmão. Deixa o carro, irmão. Boa. Aí, ó. Vários carros de promoção aí, moço. Pra comprar aí, hein. Sim. Cabelo, esse... Qual que você vai comprar? Esse daqui tá quanto? Esse daqui, ó. Pra você, moço. Um milhão e oitenta e cinco mil. Beleza. Ah, preço bom, hein, moço. Preço bom, hein. O que que é? Pode. Vai comprar? Vai comprar? Sim. Ah, então chega aqui. Vamos aqui pegar uma papelada aqui, pô. Chega aí, chega aí. Aê, pô. Deixa eu fazer o certinho aqui. Você que tem que me passar aí, entendeu? Passar a porta pra te passar os documentos. Certo, certo. Pode passar. E qual que é o seu passaporte? Calma aí. Primeiro eu vou te dar o dinheiro, depois eu me passar. Ah, pode ser. Não, não, não. Faz o seguinte. É... O dinheiro você vai passar na hora do pagamento. Na hora que eu te passar o carro, você vai passar o dinheiro. Só esperar aí. Não, não, não. Relaxa, eu passo o primeiro dinheiro. Não, 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 senhora. Não, isso pode dar ruim, entendeu? Pode ter roubo. Eu posso passar o dinheiro primeiro. Pode dar roubo, senhora. Alguém pode roubar, entendeu? Porque eu tô ligado que é isso que você acabou de planejar com alguém que você conhece, senhora. Você acha que vai roubar ladrão, senhora? Meu Deus, porra. Então vamos fazer desse jeito que ela tá querendo. Então vai, então. Passa aí, moça. Faça o dinheiro aí. Qual é o seu passaporte? Deixa eu te pegar aqui um passaporte aqui, ó. Cadê? 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 Vou passar pro passaporte aí que é irrastreável aí o 2 aí, moça. Como? Passaporte irrastreável aí, 2. Porque eu não te conheço, tá ligado? Então, não sei, né? 2. Beleza. É irrastreável, entendeu? Ih, irrastreável. Não entendi desse irrastreável, mas beleza. É, então. Mas é só pra entender que tem que ser aí que não sei o que ser, entendeu? Entendi. Entendeu, né? Só passa aí que eu já te passo certinho aí. Tá metendo louco em sua trouxa. Vai logo, caralho. Eu não vou comprar o carro, não. Tá que passei um dinheiro aí pra te dar uma porta na espírita e brunca. Deve ser do seu... É o quê? Ué, 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 ué. Meu amigo. Pega essa mina que tá saindo agora da garagem. Vai. Ela tá naquele carro meio rosa ali. Carro meio rosa. Pega ela. Pega ela. Ela acabou de entrar naquele carro rosa ali. Vai, vai, vai. Seguem com essa mina aí. Ah, ela tá aqui ainda na garagem. Ah, pará, pará. E aí? Vai comprar não? Decidiu. Ah, eu vou pegar. Vamos pegar a arma aqui. Todo mundo tem arma aqui. Compra aí, pô. Que barulho? Barulho, gringo é esse? Mas dá não. Tá lotado de polícia. Ô, moço. Tá acusando aí. Vai comprar ou não, moço? Seu carro? Vou pensar no seu caso. Só porque você parece com o Silvio Santos, hein? Beleza, beleza. Tá tranquilo então, pô. Tá? Tranquilo, tranquilo. Ô, Marcos, vou te dar voltar aqui. De boa, de boa. Você pode te ver, Dinazete? Vai voltar aqui. Eu acho que você não vai voltar aqui, não, velho. Vocês estão espertas na favela. Os caras estão pegando a menina lá, velho. Essa menina aí tá fitando alguma coisa. Vem aqui pegar passaporte, só que ela não vai poder usar em nada, porque... Tá acontecendo, mano. Passaporte aí não existe. Vai logo, entra no carro aí. Ele tá batendo papo, mano, com ela, velho. Ah, ele chegou falando. Vai, entra no carro. Ponta a arma, Macaron. Caraca, os moleque burro da porra, velho. Fazer uma parada simples, pegar uma pessoa, mano. Espero que tenha pego, mano. O que que deu? Puta, que pariu, mano. O que que deu, velho? Fala, porra! Menos, velho. O que que deu, mano? Não sei, mano. O cara tá parado do lado da mina. Não faz nada, não leva ela. Porra, velho. Tô descendo, tô descendo. Nossa, desce, parceiro. O cara chegou e... Caralho, velho. Juntou um monte de gente do lado da mina aí. Fala, hoje. Tá aqui, tá aqui em frente. Nossa senhora, já tá batendo. Cadê? Tem um monte de rádio de patrulha sempre aí, velho. Meu Deus, que os moleque lixo da porra, velho. Caralho, velho. Muito burro, velho. A menina lá morreu então, né? Não queria entrar no carro. Morreu. Já entrei lá e resolvi o pior. Tá safe, tá safe. Encontrei a bala na cabeça lá. O tamanho do alto. É, mano. A intenção era, tá ligado, interrogar. Só que ela não quis, né, mano? Aí mexeu com a pessoa errada. A única pessoa foi eu. Acabou, vou botar na barca aqui. Qual que foi a visão aí? Ah, depois você me conta. Ah, a visão é que ela queria comprar meu carro vermelho. E eu falei, ah, então passa o passaporte. Ela, não, você que tem que me passar. Eu te passo dinheiro logo. Eu, cara, como assim, mano? Tá querendo alguma coisa. Mas ela disse que... Ô, patrão, tem que ganhar o quanto essa parada lá. Ela disse que... Ela disse que enviou dinheiro pra você. Enviou dois mil, porra. Aí meteu o pé, caralho. É, ela disse assim, ó. Eu cheguei lá, querendo comprar um carro dele. Mas só que... Eu não tinha dinheiro e enviou dinheiro pra ele. E ela falou que ia comprar, irmão. Ela falou, eu vou comprar. Passa a sua conta. Passei, meteu dois mil e meteu o pé. Olha as ideias. Aí, você quer que eu faça o quê? Não, vou deixar levar essa info aí. Porra. Ela disse que meteu dinheiro. Ah, esquece isso aí agora. Vamos focar na parada aí. Vai querer meter um... Olhar o local, ver como é que é o local, as paradas. Bora, bora, bora. Perfeito. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Pessoal, que eu tenho que... Pode se encontrar aí, mano. É, é. Mano, quer fazer uma parada certa, mano? Tá cheio de polícia, mano. Vai com roupa que você não vai tomar abordada, na moral, velho. E aí, 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 aí. Dá o papo, dá o papo. Tranquilo? Tá todo mundo aqui já? Tá, não, ainda não. Tô chegando mais um... Quem tá faltando chegar aí? Quem não chegou ainda? É, quem não chegou ainda, exatamente. Pode crer, pode crer. Então, pô. Então você é cruzeirense, então? Eu não, pô. Só botou até a mirada mesmo. Ah, você só botou errado, né? Mas é Grêmio, porra. Como que você botou errado? Você botou de Grêmio. Calma aí, calma aí que a certa vai chegar aqui. A certa vai chegar que você leva todas as roupas na sua traseira aí, irmão. Não, não, não. Você sabe essa daqui não? Porra, tá com o glúteo cheio aí de roupa, hein, mano. Essas roupas aí. Vai metendo louco, hein, velho. Não, pô. Você tá vendo que a camiseta tá meio cheia aqui, ó. Porque tá com bocado aqui. Pode crer, pode crer, pô. Guys, é o seguinte, mano. Eu fiquei lá tentando vender o carro. Não vendi nenhum. Mas o Russo deu um lance de um milhão naquele verdinho, velho. Eu acho que eu vou vender pra ele, velho. Porra, já comprei aquela merda daquele carro, velho. Que carro grande. E não consegui vender, velho. Que desgrama. E aí, vai demorar pra chegar aí, mano? Vai tomar um pau. Só falta você. Só falta você. É o que? Se eu tô aqui, porra, no local. Ué, o Caveira marcou local no soundcare. Porra. Você tá metendo louco em mim, mano. Ué, tô do lado dos moleque aqui, porra. Roletei a cidade atrás da sua, velho. Hã? Nós tá aqui um do lado do outro, porra. Tô metendo louco. Aí, Zé, meteu louco em mim, mano. Ué, bicho doido, mano. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu naquela açãozinha lá, guys. Tá o seguinte. Eu tava... Vocês viram, porra, o que aconteceu, velho. Me levei mal estranho pro meu lado. Eu achei que ela era de... De alguma facção, querendo pegar a informação, tá ligado? O jeito que ela chegou ali foi muito suspeito, entendeu? Só que depois a gente ficou sabendo que ela é Samu. Depois que ela morreu, lógico. Mas ali no RP, não tem como você saber, mano. Ela chegou de um jeito muito estranho, falando que queria comprar o carro e não comprou. Então, por isso que eu ia pegar pra sequestrar. Só que ela recusou entrar no carro. Aí os caras, eu falei, mandei pra matar. Aí não tem o que fazer, né, irmão? Aqui eu faço RP de loja, mas faço de Dona e Fibre Fabel também. Fala o papo, fala o papo. Faz a rima aí então, vai lá então. Vai. Puxa. Eu não, velho, caralho. Se ligado. Vai, continua, caralho. Porra, bitch de funk é foda, velho. Vai. Se liga não, meu papo. É isso aí, mano. Porra. E aí, vai fazer o bagulho ou não? Ah, eu ia fazer, mas fica parando o bitch igual um palhaço. Não, eu vou fazer agora a receita então. Vai. Porra, vambora, mano. Cadê a parada? Vai ficar só nós? Mas tá ali olhando o banco igual o palhaço, chegou a polícia. Qual é a desculpa? Foi sacar um dinheiro pra comprar alguma coisa. Caralho, essa desculpa aí foi boa, hein, mano. Isso tudo, gente. Vai pedir desculpa na WL agora. Vai. Qual que é a desculpa, WL, que você tem que dar? Qual que seria? Você. Eu. Qual é a desculpa que tem que dar? Fazendo a segurança do patrão. Ai, ai, ai. Demorou. Boa, boa. Ai, ai, ai. Foi pior até agora. Quem é o próximo aí? Qual é a desculpa correta? Eu falo que você tá olhando o banco pra comprar e chamou o Nice pra olhar, pô. Que é da hora. Então, você acha que eu vou ter que comprar um banco, é isso? Ué, pô. Não, não. É empresário. Pera aí, meu patrão, patrão. Calma, agora é o pai aí. Vai, pai. Qual que é a desculpa? Um pouco eu tô pensando aí, a gente tá fazendo a segurança que o nosso patrão é contratado, a gente tá vendo comprar as ações do banco. Não, pô. Agora é só fazer aí, ó. Boa, 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 boa. Se perguntarem o que quer, fala que vamos roubar. Tá vendo? Investiram o carro da minha casa. Boa, boa, boa. Meu irmão trabalharam com investimento. Eu tô querendo comprar investimento do banco, entendi. Boa, boa. E fações, Anikar. Ações. Sim, sim, sim. Vale, irmão. Isso que eu falei, irmão. Fala. O que vocês estão? Vai, macarrão aqui, ó. Qual que é a desculpa? Caramba. Se a polícia perguntar o que nós vamos fazer lá, é só falar que nós estamos olhando pra quem nós vamos roubar, pô. Boa, boa. Essa daqui que é a melhor desculpa que tem, hein. Tô olhando pra roubar. É o seguinte, ninguém de capacete, tá? Pra assaltar agora? Tá, não. A gente vai olhar o que a gente vai ter que fazer nesse local. Qualquer coisa aqui, vocês são meus seguranças a pé que eu tô sendo ameaçado, entendeu? Vocês estão armados? Não, não, né, pô. Você tem uma ideia boa, mas deu uma caldo de burro, pô. Tá todo mundo aqui. Caralho. Não entra ninguém no banco, tá ligado? Faz segurança lá de fora. Calma, calma. Entra um, entra um. Deixa eu ver aqui como é que é a parada aqui. É, mano. Tô pensando em investir nesse banquinho aqui. Banco do Brasil, hein, mano. Será que vale? Mas será que esse cofre aí, ele... Será que ele consegue guardar toda a grana que eu tenho, velho? Acho que eles vão conseguir guardar. É, eu acho que esse banco aqui, acho que não dá pra guardar dinheiro não, hein, mano. Esse sistema de segurança aí, ele... Eu acho que esse banco aqui não dá não, hein, pra colocar a garrafa parada, né? Será que... Não dá, eu acho que não dá não, hein, esse banco aqui. Não, não. Esse banco aqui não tem capacidade de guardar não, meu dinheiro. Vai ter que ser outro. Esse banco aqui já era. Vamos lá, tem que procurar outro banco, tem que procurar outro banco. O que que é? Você tá querendo guardar o dinheiro que você roubar já direto? Qual que é? Caralho, a ideia foi boa, hein, mano. Porra! Caralho, você é um gênio, porra! Não, mano. É porque a parada... Não, mano. Guardar o dinheiro que eu vou roubar. Se eu vou roubar o banco, eu vou guardar no próprio banco. Porra! Meu pai do céu, mano. Aí a gente vai ter que procurar outro banco aí, mano. Esse banco aqui não dá não, velho. Se ele tirar o dinheiro do banco, por que que ele não pode colocar de novo? Mas não nesse, porra. Tem que botar em outro, porque as notas são marcadas, mano. Você não sabe, entendeu? Você vai estar marcada. Exato. Chegamos aqui, no banco, perto do presídio, aqui a localização, velho. Se a gente não voltar, é porque a gente tá preso. Ah, tá. Tô ligado em qualquer um. Vamos ver aqui, vamos ver, guys. Vocês estão numa gesta, né? Ah, é que não tem nenhum funcionário aí, alô! Funcionário, nenhum! Quero guardar o meu dinheiro. Tem como? Esse banco aqui, parece que é o mesmo cofre, porra. É o mesmo cofre, velho. Porra. Não dá, guys. Não dá pra roubar esse banco aqui também, velho. Que grama, mano. Tá osso, mano. Tá de que? Tá de lança, tá? Mas é aí que tá, mano. Nem pegar uma graninha. Tá fechado, eu acho que o banco a gente entrou, velho. Caralho, acho que tem que pegar lá de fora, ali, velho. Ó, deixa eu te perguntar, não tem nada pra roubar lá naquela ilha, não, né? Naquela casarão. Será que não dá dinheiro não pra invadir aquele lugar? Pô, acho que não, hein? Tem que dar um olhar. Não tem nada. Ah, lá tem um banco, porra. Ela não olha lá, hein, porra. Depois a gente vai lá, depois a gente vai lá. Vamos nesse do norte aí, calma aí. Vai lá no norte, depois a gente vai lá nessa ilha. Tem tempo que a gente não foi lá também. Vai que tem alguma merda lá. Tem tempo que eu não boto o pé lá, hein, mano. Tem que fazer alguma coisa aqui em lugar, mano. Tomar aquela ilha, alguma coisa. Começar a cobrar pedágio, tá ligado, velho? Botar o pé na ilha é mil contas, 10 mil. Ah, é da hora, hein, Matheus? Oh, é, é, é. Só tem quanta gente que dá pra fazer. Tem grana pra comprar, né? Ah, bem que a gente vai ser preso aqui agora. O Coisa tá levando ela pra cadeia. Não sei o que ele tá quer fazer. De vontade, tio. Você tá falando QI, mano. É, é o outro cara me seguindo ali, ó. Não pode ninguém me seguir, não. Quem que tá seguindo eu e o caveiro aqui? É eu. É o pai. Puta, que parinho, pai. Cara, ele anda na porra do deserto. É o pai, mano. Não sei, mano. Não fala nada. Não fala nada. Tá, agora você tem que voltar aí, mano. Tem que voltar lá pro deserto, caralho. Mas por que a gente vai voltar lá? Lá tem um banco lá, pô. Tem não, pô. Lógico que tem banco, caralho. Vocês tão aí no deserto já? Ih, tá dando ruim ali. Os dois ali. Ih, vai roubar o pai? Ih, vai roubar o pai? Vai lá, vai lá. Vamos com o pai? Não, acho que deu ruim no rádio, mano. Não deu ruim no rádio. Caralho, você tá encostando na parede, mano. Ixi, vai cair o servidor, guys. Calma aí, vai cair o servidor, guys. Isso aqui é leque pra caralho, velho. Calma aí. Fica aí. Tô aqui, tô aqui. Boa noite, boa noite. Bom dia, doutor. Oxi. Caralho, velho. Tá assustado, porra? Tá porra. Alô, doutor? Tranquilo, tranquilo, porra. Tá assustado aí, caralho. Tô com problema? Tô com problema aí, doutor? Fala, filho. Não, ele tá parado ali. Os seus pararam ali. Acha que ele. Tava bem assustado. Vem, Diego. Entra no carro aí. Tranquilo. Toma, meu cego, tiozão. Cara, esses caras aqui vão querer entrosar aqui, mano. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Vem pra ilha. Eles vão querer abordar aqui dentro. Pode deixar, pode deixar abordar. A polícia chegou e bateu no carro do cara, mano. Meu amigo. A polícia bateu de frente no carro do cara. Eu tô vendo aqui vocês, mano. Meu Deus, mano. Vão, apontaram a mão pra eles. Meu Deus. Meu Deus, mano. Eles bateram nele, mano. Vixe, aqui eu tô vendo, mano. Vou cancelar aí. Vou cancelar aí. Caramba, velho. Meu Deus, mano. Eles chamaram reforço. Eles chamaram reforço. Ah, lógico que eles chamaram reforço. Tem motivo nenhum, mano. Nenhum, mano. Chegou de frente que o cara bateu, velho. Bateu no poste, mano. Sabe o que eu tô sabendo, irmão? Hã? Aqui tem um juiz e ele é ativo, tá? Esses polícias aí vão passar mal agora, viu? Puxa, é. É um juiz ativo, viu? Conhecido, antigo aí. É, só que ele é ruim, tá? Ele não tá do nosso lado, não. Se eu falar alguma coisa de errado, aí pega ele. Só que enquanto ele for imparcial, pra mim tá bom, irmão. Começou a... O cara tá com nada. Se tiver, tem que ser preso. Se for imparcial, não vir com nada. É, aí tem que ser... Vamos continuar. Vamos continuar. Tá, vou ter que ir mudando o plano aqui, mano. Qualquer coisa, eu tô procurando uma empresa. Vou botar uma empresa aqui nesse lugar, mano. O que que é? Fala alto, fala alto. Dá pra combinar. Estamos indo pra ir, né, mano? Vai quase ir morador. Deixa eu ir gritando que o barulho da moto é alto, vamos. Porra, vou de morador o quê, pô? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos por um olheiro ou um cara aqui na ponte, fingindo que a moto estragou, parado, mexendo na moto, pra dar a calça e tamina alguém. Aí quando der, a gente despissa. Voa, voa, voa. É. Tem um mano lá ainda sendo abordado lá. Se ele tá com alguma coisa de errado, ele vai preso, mano. Que eu falei que não é pra atrasar nada. Que isso, mano. Pra que esse dedo aí? Ele tá querendo morrer aqui, ó. Ô, patrão, eu não tenho culpa não, pia. O cara tá fazendo aqui, ó. Vou fazer dedo que eu jogo vocês aí, mano. Eu sou sorte que ele não conseguiu dar o chute, vai jogar vocês lá do outro lado, mano. É, mano, cê é louco, pai. Queijo tá eu, mano. Chute de caralho, cara. O papo desce, viu? Aí, desce, tio da moto. Calma, calma. O papo desce, tio da moto. Beleza, beleza? Aqui é foda. O cara cai na água, pô. Meu chute é muito forte. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada no banco, hein. Tô que esperto. Caralho, quebra a moto aí não, mano. Cuidado do meu, tio. Vamos ver se esse banco aqui dá pra roubar, gás. A polícia parou lá com ele lá. Parou agora? Lá em cima? A polícia meteu uma pancada no meu carro. Vamos espalhar, vamos espalhar. Deixa ela procurar. Vambora, vambora. Isso não tem nada mesmo. Vambora, vambora. Vamos deixar lá doidolo. Vamos pro lado, pro outro. Quero pegar alguém. Vou ficar no calponte. Você é abordado por ele primeiro. Vai, vai, vai. Meu amigo, mano. Os caras não podem vir nada, mano. Que acham que é suspeito, velho. Caralho. Vou lá ver as minhas peças lá da minha loja. Já volto ali, mano. Tô tranquilão, pá. Você vai abordar o cara de novo. Agora eu vou embora, meu cara. Vai, vai. Não, não. Vai embora, não. Vai embora, não. Não tem nada de errado, não. Não tem nada de errado, não. Tá que eu vou fazer, gás. Vou deixar bem assim, ó. Vou tirar esse óculos de malandra aqui, que eles vão achar que, né. Pranchetinha, pá. Só tô aqui verificando. Ok, ok. Verificando minhas peças. Tranquilinho. Tá cheio de bloco. Beleza. Quando a polícia chegar ali, eu mostro pra vocês. Se vir aqui, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa aqui, eu tô verificando. Tudo certinho. Tá tranquilo. Tem ali três negocinhos de banheiro. Tá, tá, tá. Então a gente vai dar uma olhada aí no banco aqui agora. Calma aí. Aí, vambora, vambora, galera. Mas a polícia não foi nada, não. Tá de boa, mano. O que é isso, velho? Olha o naipe da sua moto, velho. Tá de boa. Tá doido. Oxe. É sério. Vou botar uma foto dela. Deixa eu ver aqui. Tranquilão. Cadê, cadê, cadê? Vê se esse banco aqui dá pra roubar, mano. Tá tranquilão, tranquilão. Opa. Aparentemente, mano. Aparentemente, esse banco aqui cabe uma grana, hein. Cabe, cabe. Dá uma grana aqui dentro, hein. É, foi geralmente. Deixa eu ver ali, como é que é ali. Interessante. Dá uma olhadinha. Eu quero comprar também, pô. Ah, você quer comprar o quê? Eu quero guardar grana, pô, aí dentro. Não, pô. Pode crer, cara. Esse banco aqui dá pra roubar, mano. Esse banco dá pra roubar, velho. O que já tá lá perto da bola gata? Pode crer, pode crer. Tá, acho que gostaria, irmão? Tranquilo, tranquilo. Eu quero meter no louco. Eu acho que esse aqui tá de boa, hein, mano. Tá, tá. Agora tem que planejar, tá negado? Isso. Fuga daqui, velho. Panejar a fuga dessa ilha aqui vai ficar top, hein, tio. Tem um plano aí, ó. Tem um plano aí. Vamos pro local aí, que eu não posso falar pra eles não. Foi pela ponte ou pelo mar. Vou ficar intocado até a poeira baixar. Ah, tem várias formas de vazar daqui, tio. É, vamos vir aqui atrás do banco. Vamos vir atrás do banco aqui. Atrás do banco é osso, né, mano. Ah, mas vamos dar uma olhada. Os caras vão ficar de L, tá ligado? Olhando por cima, mano. Tem que ser um lugar longe, cara. A gente consiga ir de moto, tá ligado? E meter o pé. Aqui tem espaço, sim, pra fazer alguma coisa aqui nesse peixe. Tem que dar uma olhada aqui, né? Então, mas é muito perto, velho. Os caras vão estar de L em cima, entendeu? Não vai estar, não. Vai estar de L, porra. Eu vou arrumar refém, velho. Vamos lá pra onde? Não, lógico. Vai ser de refém, porra. Vamos fazer refém, velho. Lógico que é refém. Não tô falando. Vai ter L, eu acho, velho. Ah, não. Vai ter. Então, mas aí os caras vão ver as paradas, porra. Entendi. Por isso tem que ser um lugar um pouco mais longe aqui. Entendi. Vamos dar uma olhada mais ali pra cima, ali, se tem um companheiro agora. É, tem pé da casona. Tem um monte de lugar pra sair aqui, mano. Nesse lugar, nessa porra. Com a moto certa aí, com essa porra de S1000 nem ferrando. É. Robozão, XT ou aquela outra. Eu tenho a Robozão lá. A Tiger. Vamos ver outro local, vamos ver outro local. Tá, galera. É o seguinte, eu não vou mostrar no vídeo, porque senão, tá ligado, né? Vale aquele metinho. Ah, eles vão pra lá. Vou dar um corte e a gente vai focar em um banco mais perto de nós. Esse aqui vai ser mais futuro. Porque a polícia já afetou que nós estávamos aqui. Se a gente meter um banco, eles vão saber que é nós. Então, eu vou dar um tempinho nesse lugar aqui e a gente vai meter outro banco, tio. Vou dar um corte aqui. Ô, doutor. Fala. Opa, tranquilo? Fala, fala. Então, tem uma coisa estranha aqui. Eu queria que o senhor me desse uma ajuda nisso aqui. O senhor pode entrar ali, dentro da minha loja? Os senhores aí? Porque pode dar até merda pra mim. Eu tô vendo isso aqui, mas foda-se. Tinha que chamar vocês aqui. Então, aquele ali é o único funcionário. Já vou explicar pro senhor. Então, é o seguinte. Eu fui ali agora, conferir como eu faço todo dia ali meu estoque. Ali dentro. E agora eu fui olhar lá dentro, tem 87kg de cocaína dentro do meu negócio. Então, aquele cara ali foi o único que eu cheguei aqui e já tava, entendeu? Ele que pegou as peças e foi botando lá dentro. Agora, eu não sei se foi ele que botou lá, mas ele foi o último, entendeu? Que eu vi colocando as coisas. É... Sei lá, como é que vai acontecer isso aqui, mano? Pega a prancheta na viatura lá e cole o depoimento aí e eu vou fazer a prevenção. Pega aqui, pô. Tem pranqueta aqui, gente. Você pode tá lá dentro ali, doutor. Só indo passar a porta ali, ó. Pra fazer o depoimento aí... O senhor pode ir comigo lá dentro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Essa é a máscara aí, filho? Eu falei pra tirar, mas... Sei lá, esses caras meio... Diferente. A borda é todo mundo que tá aí dentro aí, vai. Caralho, velho. Olha a merda que deu, guys. Eu fui olhar ali dentro, mano. Falei, falei. Que pariu, velho. Você olhou a parada ali? Você não viu nada diferente ali dentro, mano? Oi? Você não viu nada diferente ali? Eu vi, cara. Foi um amigo meu que notou ali. Como, amigo seu? Não, teve um cara, ele trabalha aqui, ele foi... Chegou aqui pra trabalhar, na hora que ele foi fazer o controle do baú, tava ali. E que hora que foi isso? Foi... Uma hora. Uma hora? Uma hora no meio-dia. Uma missão de nação. Tá, isso aí é coisa de funcionário, irmão. E tá fácil. Isso aí é coisa de funcionário. Doutor, então, ele acabou de falar pra mim... E uma hora o rapaz... A senha ali, o cofre tá trancado ali, entendeu? Você quer que eu pegue as mercadorias que tá lá dentro? Pode ser, pode ser. Vou pegar, né? Ele falou que veio uma hora aqui, doutor, um amigo dele ali, que também acho que é funcionário o seu amigo, né? Funcionário. É, Gustavo Henrique. Tá, ele veio aqui uma hora e já tava ali. É. Tranquilo. Vamos ver. Doutor, isso aí tem o nome de todos os funcionários que tem isso aí, dá pra checar rápido. Não é muito, não. Ih, meu pai do céu. O cara botou dentro aqui, irmão. 87, velho. 87. É isso aí? Espera aí terminar aqui. Aí, ó. 87. 87. Exatamente, doutor. Como é que eu vou fazer isso, doutor, agora? Que... Eu vou colher depoimento seu, do rapaz aqui. Vou pedir a lista de todos os funcionários do senhor que teve acesso a última 24 horas ao cofre do senhor ali. É. A 24 horas eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que... A gente amelie, igual aí. Não deve ser nem seis pessoas, doutor. Pelo menos as últimas 12 horas aí. Exato, exato. Acho que dá pra pegar sim, doutor. O que você vai fazer? Aí, pode passar pro polícia ali, ó. Sim. Seu depoimento ali, que eu vou... Correto, correto. Fala com ele. Puta que pariu. Não vai sobrar pra mim isso aqui, mano. Que se fosse eu, por que eu ia chamar a polícia? É, vamos ali em cima, doutor? Quer aqui mesmo? Como quer? Pode ser. Se eu tiver um cantinho pra ele. Você esperar o seu funcionário terminar de atender ali. Sim, sim. Aí eu já colho o depoimento dele, tá? Correto, correto. Bora lá, guys. Meu pai do céu. Olha a merda que tá dando aqui, véi. Porra, quem foi se arrombado, mano? Botou 87 drogas ali dentro, mano. Tá de brincadeira, véi. Nossa, eu vou achar, mano. Se eu achar primeiro que esses policiais, eu vou matar. Mas, nossa senhora, véi. Aí, doutor, certinho. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o sistema. Sim, senhor. Então, como é que é o nome completo do senhor? Toyon da Silva, doutor. Acho que ele vai pedir dados aqui, ó. Eu não tenho de cabeça, não, véi. O passaporte do senhor. Passaporte 2, doutor. O RG do senhor? RG 01 ZK R 087. Tá, o telefone do senhor. 306-188. Tá, o senhor pode começar a relatar pra mim? E aí eu vou declarando aqui. Não, é todo dia. O relato eu já entendi. Eu só queria saber, assim, a questão de horário. O senhor chegou pra trabalhar agora? Agora, agora, agora. Eu botei o pé aqui. Esse carro, o Bolsonaro já tava aqui. E acho que ele tava descarregando as mercadorias, né? Que a gente tem uma empresa lá em cima. Sim. Trouxe pra cá. Como todo dia eu faço, eu entro na loja pra ver se tem estoque, né? De peça aqui da loja. Aí quando eu fui olhar ali dentro, tava essas drogas lá dentro. Tá positivo. E o único pessoal que sabe a senha é funcionário. Então, a lista é pequena. É nove, dez cabeças. Agora, vai ser difícil, né? Porque aqui não tem câmera aqui dentro pra ver quem fez isso, né? Bom, ele sabe que não fui eu. Que eu não seria o palhaço de chamar, tá ligado? Mas isso aí é alguém que tá querendo me ferrar aqui, velho. E eu vou saber quem é, tio. Mano, e essa droga nem é da nossa favela, mano. É de outra favela, tá ligado? Tá, o senhor não sabe que horas esse funcionário do senhor chegou pra trabalhar, né? Olha, ele deve ter chegado em dez minutos. Mas ele falou que o funcionário, a uma da tarde, entrou aqui e ele viu aquela mercadoria. Ah, uma da tarde. O funcionário, ele é Vinícius ou alguma coisa. Então, ele foi o último até agora, que a gente sabe. Foi o primeiro, quer dizer, né? Foi o primeiro. O que eu não entendi é que ele viu e não falou nada. Isso que eu não tô entendendo ainda. Mas tá tranquilo por enquanto. Nossa, mano, esse Vinícius vai ser o primeiro que eu vou botar no canto, velho. Meu amigo, o cara botou troca dentro do meu negócio, velho. Por que você não pegou e jogou fora, irmão? Não, não foi eu, tio. Eu tô tranquilão, não consigo me defender fácil disso aqui, velho. Mas eu quero achar que a polícia vai achar o cara que é. Pode prender o cara e eu vou pegar esse cara. Você sabe o nome desse funcionário que tá aí? Aquele último que tá ali? O último? Nossa. Isso, esse último que mexeu no voo. Deixa eu dar uma olhada ali, doutor. Posso até perguntar aqui. Não, senão eu pego depois lá no outro... Ah, sim, eu não sei de cabeça, doutor. Não, tá tranquilo. É que quem contrata muito aqui é mais o gerente, entendeu? Sim. Ah, eu creio que o outro Charlie lá também tá pegando o depoimento do seu funcionário. Correto. E aí a gente vai abrir uma investigação aí pra verificar os fatos. Sim, sou eu, sim, sou eu. Qualquer coisa eu passo a lista depois pros senhores aí, dos funcionários. Hoje eu acho que o delegado pediu lá, né, pro senhor. Então, ele não chegou a pedir aqui, ele falou que acho que você ia pedir. Não sei, ele falou. Eu vou ver com ele, deixa eu ver com ele. Aí eu posso mandar por e-mail o funcionário, o nome, RG. O depoimento já do boletim. Sim, sim. Só o delegado pediu pro senhor abrir o veículo lá. Ah, vamos lá. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Eu vou achar esse arrombado que fez isso, velho. Poderia ser mais simples eu tirar as coisas ali de dentro? Mas não, mas aí vai continuar, entendeu? Como é que eu vou saber quem foi, mano? Então é osso, velho. Caralho, que tanto de polícia que tá aqui, mano. Puta que pariu, velho. O meu carro tá limpo. Olha ali, doutor. Eita, caramba. Qual é o bicho atropela? Tranquilo, seu Tonhão. Tá certo, doutor? É, provavelmente o senhor vai se chamar pra delegacia pra seus funcionários aí, novamente. Correto, doutor. Se o senhor souber qual o funcionário que foi aí, peço que o senhor compareça à delegacia. É, pela batida de ponto ali, tem três, né? Então, eu vou tentar. Eu vou te passar lá, depois do e-mail lá, seu delegado. Tranquilo. Tem três caras que bateu ao ponto. Se o senhor, vou chamar esses três aí, por meu depoimento deles. Se o senhor souber, é, concreto, tem furo aí, peço que o senhor compareça. Sim, senhor, 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 senhor. Eu vou tentar dar uma olhada melhor aqui, que eu vou ter que falar com o gerente, que aí fica bem mais fácil, entendeu? É, se o senhor puder também pedir pro gerente comparecer também lá. Sim, sim. Ajuda também. Sim, senhor, senhor, senhor. Tá tranquilo aí, seu Tonhão? Posso falar? Ah, é, por enquanto tá, né? Agora é um negócio que, pô, o cara vem aqui e bota um monte de droga no meu negócio ali. O funcionário ali tava ali do lado ali e conseguiu colocar. Já peguei o nome dele também, seu delegado. Sim, já tá o nome dele aí também. Meu amigo do céu, velho. Olha a merda que deu aqui, velho. Puta que pariu, mano. Algum arrombado, mano. Eu já vou mandar mensagem pro gerente. Eu quero todo mundo em meia hora aqui, irmão. Se não aparecer, mano, eu vou matar cada um, velho. Só ver se eu não vou fazer isso. Não, mas é o seguinte. Aquele gerente ali tá meio estranho, hein? Aham. Você viu o que ele escreveu lá? Pera aí, eu vou ver rapidão. Não é como se ele não estivesse trabalhando mais aqui. Dá uma olhada, lembra? Você vê? Tá. Parece que ele tava querendo meter o louco. Dá uma olhada. É verdade. Se olhar quem trabalha aí. Mas aí que tá. Ele não me avisou em nada. Leia daquela mensagem. Tem algo de errado aí. É, eu acho que tem. Eu vou passar pra polícia e tudo. Poxa. Poxa. Ai, ai, ai. E aí, irmão? Cego aí, irmão? E aí, e aí, e aí? Tá cego, porra? Bati em nada, não. Como que não? Você meteu porrada no meu carro aí, velho. Olha aqui, ó. Nossa, tá todo amassado. Caralho, você amassou ali, porra. Tô vendo teu carro, não. Tô vendo teu carro, não. Não tá vendo meu carro, não. Porra, troca o óculos aí, caralho. Acho que foi esse cara que capotou aqueles dois caras. De brincadeira, velho. É, guys. O delegado me chamou aqui, mano. Passei algumas coisas e eu tô achando que esse gerente que meteu louco mesmo. Meteu louco. Aquela mensagenzinha que ele botou ali, pra mim não tô engolindo não, tá ligado? Então, mano, vamos dar uma olhadinha aqui o que o cara tá querendo falar comigo. Bicho, tá com um lagzinho o servidor um pouquinho agora, hein, mano. Não sei o que que é, não. Acho que aqui dentro deve tá cheio, velho. Vamos ali falar com o delegado ali. Acho que ele tá querendo alguma informação a mais, mano. Mano, impossível. Eu sou preso no você, mano. Eu chamei os caras, não faz nem sentido isso pra mim, tá ligado? Opa, doutor. Deixa eu só atender esse... Opa, pode... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, senhor? Sim, sim. O rapaz falou que o delegado tava querendo falar comigo? Sim. Meu nome é o delegado João, você pode me acompanhar aqui, por favor? Sim, sim. Vamos ali, vamos ali, mano. Senhor, é o seguinte, é... Sim. Eu sou um dos delegados que tá encarregado na investigação lá da sua loja. Sim, senhor. E eu sugeri pro outro delegado o seguinte, eu queria colocar um agente meu trabalhando pro senhor lá. Lá na loja? Se o senhor permitir, obviamente, sim. Eu boto sim, senhor, não tem problema não. Ele já tá designado, ele vai entrar em contato com o senhor nas próximas horas aí. É porque a gente tá na... Ó, doutor, eu vou dar uma adianta. Eu tenho quase 80% de certeza que aquele gerente tem alguma coisa com ele. Ele tá muito estranho. Se a gente conseguir colocar esse agente lá... Sim. Já é um... Uma forma, né, de ter certeza que esse rapaz é que tem convido. Eu vou fazer o seguinte, pra ficar bem certinho. Amanhã, eu tô começando amanhã a fazer um recrutamento ali, né, do pessoal. Porque eu tô precisando de pessoal pra trabalhar. Bota ele no meio e me fala quem é, entendeu? Tá. Não tem nenhuma suspeita disso aí. Tudo bem, eu peço a gente pra entrar em contato com o senhor, avisa o senhor quem é e o senhor já fica ciente. Sim, sim. Eu quis avisar o senhor, porque esse caso a gente descobriu, o senhor já tá ciente e o senhor já tem também uma base de quem pode ser. Sim, sim. Tá, mas conforme for, a gente vai informando o andamento da investigação. Sim, sim, sim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu mantei todo mundo ainda, então é melhor, né, que eu ia pensar em... Sim, sim. É melhor manter, porque se o senhor explanar qualquer assunto em relação a isso agora... Sim. Quem fez, vai sair. Então, a ideia é manter como se nada tivesse acontecido. A gente coloca esse policial lá em filtro. O problema é o seguinte, eu botei uma ordem lá, que eu tinha que pegar RG, passaporte e o nome. O problema é que ele pedia, o gerente pedia, mas não anotava e não passava nada. Aí eu perguntei pros rapazes ali, os dois rapazes que... Um dos últimos, né, que tava ali na loja, que o policial também pediu o passaporte dele. Ele falou que o gerente, quando contratou, pediu tudo, só que ele não passou nada. E aquela... E eu mandei uma foto, não sei se o policial te passou, do histórico ali da loja. Que eu sempre peço. Ele falou que ia me avisar e não me avisou em nada. É, esse cara é um forte suspeito aí. Aí, ficou me quebrando, entendeu? Aí... O agente já me passou já os dados dos seus funcionários lá? Sim, sim. É, tem mais funcionário. Eu posso passar todos, se eu quiser, todos. No momento não, a gente já tem um direcionamento em cima de um suspeito, vamos focar neles. Caso a gente não achar nada, a gente pode partir pra esse caminho aí. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá, obrigado aí, cara. Ah, uma informação importante é que... Ele mora, eu acho, eu tenho também 80% de certeza que ele mora em uma comunidade. Ah, interessante. Porque eu não peço aonde que mora as pessoas, né? Sim, não, o senhor tá certo, ele pode até ser processado, se caso pedir. Sim, sim, sim. Pode alegar que o senhor não quer contratar por conta dele morar num lugar. Exato, exato. O senhor tá certíssimo. Tranquilo. Mas é bom a gente ter essa informação, que quando a gente for pedir um mandato, a gente consegue averiguar a casa. Tá ok então, meu querido? Ok doutor, qualquer coisa só falar lá que eu compareço aí. Tá, obrigado pela disponibilidade aí. Correto. Aí amanhã, provavelmente lá para as 18h e pouquinho ali, eu vou começar a fazer essa entrevista lá, aí o rapaz me manda lá. Beleza, aí eu peço a gente para entrar em contato com você e informar quem é, para você ficar ciente, beleza? Correto, muito obrigado aí, doutor. Pera aí, sai agora não, só um minuto, eu tô esperando o barulho de tiro. Tiro? Oxi, que porra é essa, velho? Cara, tiro? Tomara que eu não seja aqui, deixa eu puxar o celular. Barulho de tiro, mano. Impossível que é os caras da favela, mano, se for esses caras, nossa senhora, velho. Falei que é para ficar longe da parada, tio. O cara mandou eu ficar aqui dentro, mano. Tá dando tiro, eu acho. Desculpa, senhor, que a gente escutou uns tiros e não quis deixar o senhor sair, mas o senhor tá liberado aí, tá bom? Sim, senhor, eu tô obrigado aí. Bom trabalho, senhoras. Bora, bora. É, irmão, a parada vai ficar doida, tio, eu vou pegar. É lógico que eu quero a ajuda deles para saber, mas antes dele prender o cara, eu mato, irmão. Ah, irmão, eu tenho certeza que esse gerente tá metendo é o louco, irmão. Esse gerente tá metendo louco. Ou é um tal de DG Games, eu nunca vi o nome desse, irmão. DG Games, é um desses dois, irmão. E eu vou pegar, irmão. E quando eu pegar, vai ser uma parada diferente que eu vou fazer com vocês, irmão. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Não sei se amanhã vai ter vídeo, hein. Se não, é só sexta-feira. Ewwww. 100 milímetros. 60 milímetros. 6 milímetros. 16 milímetros. gazeta.